Ai, que delícia! Eu quero que tu sorria desse jeito, fazia faca. Oi, tudo bem com você? Hoje, gente, eu tô aqui pra mostrar pra vocês que eu tô fazendo o acompanhamento do José aqui com a Ana Nisse de Oliveira. Pra quem é de Joinville, gente, vai estar aqui no box de informações, é Ana Nisse de Oliveira Fotografia, eu tô aqui no estúdio dela. E agora, eu tô falando baixinho, que mania de falar baixinho, mas na verdade o José tá acordado e a gente tá fazendo aquele acompanhamento mensal, né? Que todo mês você vem, faz o acompanhamento, né? Tira as fotinhos pra ver as diferenças, né, gente? Porque eles mudam demais. Eu já fiz um newborn, vou deixar nos cards pra vocês, que foi a Ana Nisse também que fez, ela foi lá em casa e dessa vez eu tô no estúdio dela. Então, é só entrar em contato com ela, você que é de Joinville, pelo Instagram também tá aqui no box de informações, lá pela fanpage do Facebook também. E eu vou mostrar aqui, gente, que ela tá fazendo, na verdade, eu acho que é uns três modelos, né, Nisse? Vamos tentar quatro. Vamos ver, vamos ver. Ela disse que quer tentar quatro. Então, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Porque assim, ó, ela tava me explicando aqui que tem que ver o que o bebê permite, né? Então, ela tem modelinhos, é bem legal, assim, ela vai usar coisas dela que tem o sofazinho, eu vou mostrar tudo pra vocês. E tá ficando bem lindo. E no final, eu vou rodar as fotinhos, é claro, né? Olha só, gente, que legal agora. É outro cenário, antes ele tava naquele cestinho. E agora tá aqui na almofadinha, colocou uma calça de lã, olha que lindo. Gente, que fofo! Eu falei pra Nisse, esse aqui é muito Tumblr. Tumblr. Olha só a roupinha aqui. E olha como ele tá grande. Que fofa! É. Ela tá muito boa aí. Gente, pode até achar estranho ele todo enroladinho aqui, mas eles amam, né, Nisse? Amam. Amam. Isso aqui lembra a fase do útero, né? É, porque como ele é um meizinho ainda, ele lembra muito, né? Até às vezes pra dormir eu tô colocando o sonzinho dele, que é nesse, né? E ensinou lá no newborn. E ele dorme, gente, olha aquele sonzinho do útero. Que fofinho! Que fofinho! Você gostou, José? Gostou! Gente, olha só. E aí você me pergunta como é que tá desse jeito. Ah, gente, técnica? Técnica de fotógrafo pra fazer tudo isso aqui, ó. O bebezinho fica assim, gente. Tem toda uma técnica, ó. Algumas coisinhas aqui. Legal. Agora ele tá aqui nessa poltroninha. E aí, olha só, a Nisse tá todo o tempo segurando ele. E daí quando ela vai fazer a foto, ela pede, né, pra mim ficar segurando aqui, ó. Não, segurando não, na verdade, né? Ficar de olho, né, Nisse? Ele fica, na verdade, assim, ele tá ali, né? Tira um pouquinho, ó. Ele tá ali. Só que, né, por cuidado vai que ele dê uma boa respirada, ó. Mas olha só que lindo, ele dormiu, ela fez ele dormir. Assim, de boa! Aí, ó. Olha isso, que coisa mais linda, com dinossauro na mão. Que fofinho, ó. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma